A obra divina em Alagoinhas, município do Agreste Baiano, reiniciada em 1975 com a chegada de messiânicos que haviam recebido o Ricari em outras cidades. Dentre estes estavam o casal Gildo e Iracema Coelho Santos, que ingressaram na fé em Brasília, e Carmen Gomes e sua família, membros de Salvador. O primeiro ponto de luz é estabelecido na residência de Carmen, situada à rua Joel de Carvalho, 172. Outros pioneiros são Lourdes Castelo Branco e Jorge Antônio Santana Caribé, que mais tarde passou a ministrar o curso para a formação de novos membros. Em 1979, foram otorgados os primeiros membros na capital baiana. O início deste trabalho missionário era acompanhado pela ministra Zélia Tereza de Almeida Dias, que à época era responsável da Casa de Difusão Salvador e realizava reuniões mensais com os membros. Com sua orientação, o então seminarista Marcos Lima de Oliveira também passou a dar assistência na cidade. Em 1983, com a dedicação sincera dos membros, foi alugado um imóvel na rua Pedro Ponde Centro. Nesse período, a difusão messiânica em Alagoinhas passa a receber orientações do então ministro Miguel Lopes e a responsável local era Marlene Costa Ferreira Pinho. Na segunda metade da década de 1980, por dificuldades diversas, o núcleo tem suas atividades interrompidas e os membros voltam-se para a realização de reuniões de Dioréi no lar. Em 22 de novembro de 1988, o então ministro Francisco Jesus Fernandes, responsável pela Igreja Salvador, visitou o município e apresentou a então missionária Roseni Santos Ferreira como responsável pela continuidade da difusão da fé messiânica na região. Assim, passam a ser realizadas mensalmente uma grande reunião de Dioréi na casa de Marlene Pinho e no colégio João Paulo II. Pouco depois, estes encontros passam a ser realizados em Rodízio. Às terças-feiras, na casa de membros em diferentes bairros. Às quintas-feiras, na residência de uma frequentadora, a Menalha. E aos sábados, na casa de Luísa Ribeiro Costa. No início da década de 1990, um novo núcleo de Dioréi é criado em uma casa na rua Carlos Azevedo 306. No início de 1991, já como casa de Dioréi a Lagoinhas, é entronizada a imagem da Luz Divina e de Meishu Sama pelo ministro Orlando Eloy Alves Dias. Em abril de 1994, a unidade religiosa é elevada à condição de casa de reunião. E pouco depois, a então missionária Maria Selenê Ribeiro Costa assume a responsabilidade da unidade com a orientação de Roseni, que seria otorgada ministra naquele ano. Desde então, a obra divina se consolidou na unidade religiosa, que passou por diversos endereços e teve muitos ministros que dedicaram na cidade, contribuindo cada qual em seu tempo pela expansão da Luz de Meishu Sama. Atualmente, os messiânicos do Dioréi Center, a Lagoinhas, situado à Praça Aristismo Alteis 128 e de municípios da região, continuam se empenhando em levar a Luz de Meishu Sama a muitas pessoas. Legenda Adriana Zanotto